E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao nosso vlogzinho básico. Gente, é o seguinte, esse vlogzinho básico, como sempre, bem básico, bem rapidinho. É só pra avisar que eu vou iniciar um sorteio de ARC Survival Evolved, ok? Nós estamos no 21.300 inscritos, mais ou menos, só que a meta mesmo do ARC é 30.000 inscritos, ok? Então, eu preciso muito da ajuda de vocês pra que a gente consiga chegar aos 30.000 inscritos. E quando eu chegar nos 30.000 inscritos, eu vou sortear uma key de ARC Survival Evolved, ok? Então, mesmo que você, tipo, me fale, ah, mas eu não tenho um PC bom pra rodar ARC, tá? Participa, cara. De repente, tu ganha e tu fica com aqui e lá. E quando você tiver um PC bom, aí você joga e tal. Meu PC também não é bom, é ruim. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó, é Dex PC, não sei se tá dando pra ver direitinho. Aqui tem as especificações dele aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Dex PC. Aqui, deixa eu ver. Acho que deixa eu focar aqui, mas eu não... Ó, tá vendo? Não sei se vai dar pra ver direitinho, mas o meu PC, ele é bacia, tá? E vai estar atendendo por enquanto. A única coisa que eu tive que fazer é comprar uma placa de vídeo um pouco melhorzinho pra poder rodar os jogos aí. Porque senão, né, não tinha condição, tá? Mas quem quiser saber qual é as configurações certinhas do meu PC, tem na descrição do vídeo, tá bom? Então, galera, é o seguinte. Agora a meta é 30k. Então, vamos correr, porque realmente o meu canal tá muito parado e eu tô me empenhando pra caramba. Vocês estão vendo que eu tô trabalhando o dia inteirinho. Eu tô aqui no meio do intervalo do meu trabalho pra passar essa informação pra vocês. Às vezes eu tô pesquisando algum jogo novo. Eu tô trazendo coisas novas pra vocês. E eu preciso muito tirar esse canal dessa pasmaceira que ele tá. Ah, ele tá muito parado, muito estagnado. E ele tinha que já estar, tipo, já tive até uns 50 mil inscritos, 100 mil inscritos. Pelo tanto de tempo que eu já tô no YouTube. Eu vou fazer 4 anos de YouTube já. Tem gente que tem 10 meses de YouTube e já tá com 600 mil inscritos aí. Como é o caso de alguns YouTubers aí que eu conheço, certo? Então, é claro que muitos têm a ajuda de outros YouTubers maiores. E outros não. Eu tenho amigos que têm canais maiores. Às vezes a gente faz algumas gameplays juntos e tal. Agradeço demais mesmo de coração quando eles me convidam pra jogar e tal. Porque isso sempre ajuda. Querendo ou não, um ou outro inscrito do canal do amigo sempre vem pro meu canal. E isso é interessante porque é uma troca. Porque os inscritos do meu canal também vão pro canal do meu amigo. Certo? Então é isso. Então pra gente fazer, agitar esse crescimento. Então eu falei, vou comprar uma aqui de ARC e vou fazer um sorteio. Porque isso faz a coisa agitar um pouco mais, tá? Então eu vou fazer uns vídeos de ARC a mais aí. A gente vai falar um pouco mais sobre o sorteio. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem aí nos comentários. Eu vou preparar o sorteio também naqueles sisteminhas de sorteio e tal. E em breve estarei postando pra vocês o link pra vocês participarem. Beleza? Então é isso, galera. Conto com o apoio de vocês. Se vocês indicarem pra um amigo e esse amigo indicar pra outro amigo, o canal vai começar a crescer. É a propaganda de boca a boca que vai fazer o canal crescer. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like maroto. Fazer comentários bastante aí porque eu adoro receber comentários. Converso com todo mundo. Me segue nas redes sociais. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. E é isso, galera. Bora crescer? Drinks 30k em breve. Então é isso. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.